Ok, pessoal, já de volta. E mais uma vez, agora falando da Mandacaru. Mandacaru, aquela pizzaria lá no alto, já está reformada, já está pronto. Bar Mandacaru também já está pronto. A Roberta já deixou o Bar Mandacaru ali funcionando esse final de semana de feriado. Foi muito bom, a casa cheia. Você está na feirinha, entrou à direita em direção ao Comari, 50 metros depois, Mandacaru. Pizzaria Fornalenha, Fornalenha Mandacaru. Aliás, eu tenho que ir lá. Bom, vida que segue, o prefeito já está aqui com a gente. E a gente vai bater um papo sobre a cidade. Lógico, vamos falar de Covid, vamos falar de tudo. E você participa com a gente. O meu acabou de sumir daqui, meu Facebook. Você participa com a gente fazendo perguntas. Eu já tenho perguntas aqui pelo WhatsApp, já tenho uma série de perguntas. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Caracena. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Diário. Vou tomar a liberdade aqui de tirar a máscara pelo nosso distanciamento, que assim a gente consegue falar melhor. É, desde esse protocolo novo de três meses atrás, que teve que abertar o protocolo mesmo, teve que mudar algumas coisas. A gente também já não tem mais tanta gente aqui dentro do estúdio. Exatamente. E assim, agradecer a oportunidade, é sempre importante ter esse espaço com contribuinte, com o cidadão teresopolitano. Isso faz parte do nosso DNA, uma gestão transparente, acessível, que gosta de dialogar e de entender verdadeiramente as demandas da sociedade. Que a gente sabe que é um momento ainda muito difícil, não é, Caracena? A Terezópolis acabou de passar por uma segunda onda. E no momento que a sociedade começava a voltar com a sua vida ao normal, a respirar um pouco mais, mas a segunda onda veio forte e pegou o Brasil de surpresa. Em um tempo que a prudência, as medidas sanitárias, seguir os protocolos sanitários ainda se faz muito necessário. Estamos acompanhando a possibilidade de uma terceira onda. E aqui quero deixar bem claro a todos, né? Terezópolis tem um compromisso muito grande com a transparência nas informações. O painel Covid, ele reflete a realidade do município. Ele foi criado logo no início da pandemia. Quanto ao número de leitos, população imunizada, taxa de incidência, de positividade, de contaminação, a média móvel dos óbitos, da ocupação de leitos. Então, o teresopolitano, ele pode confiar nas informações que são passadas. E isso traz transparência ao processo, porque para que se tome decisões pessoais, familiares e de investimentos e de vida, a pessoa precisa ter a informação, né, Caracena? Sabemos que o cenário ainda é um cenário instável. Não sabemos o quanto a taxa de contaminação da cidade, do estado do Rio, e a evolução da imunização com a vacina da Covid pode proporcionar um novo equilíbrio na possibilidade agora da terceira onda. O que nós estamos começando a acompanhar é que São Paulo começa com um movimento de aumento na incidência de casos, aumento na internação de UTIs. algumas cidades começam a fechar o seu comércio, e aí vem um trunfo importante de Teresópolis. Mesmo na segunda onda, nós mantivemos todo o segmento produtivo, o segmento do comércio, as lojas abertas. Isso foi um grande trunfo nesse enfrentamento. E ali, Caracena, uma questão importante a se falar. Todas as decisões que a gestão tomou, ela foi baseada em cima do nosso gabinete de crise, que é formado por técnicos da saúde, pelos hospitais, pelo Conselho Municipal de Saúde, pela regulação municipal, pelo gestor da UPA, pela Secretaria de Saúde. E nós tivemos ali um momento importante de tomar decisão, sabendo que a saúde é em primeiro lugar, a economia também é importante, e nós não podemos separar essas duas esferas. Para mim, para a nossa gestão e para o gabinete de crise, saúde e economia faz parte de um corpo só. E tínhamos ali a plena certeza que a Covid já tinha exigido muito, nesse um ano de enfrentamento ali em março, de todas as empresas, das famílias, esforço de vida, enfim, financeiro, tudo isso, a população foi muito cerceada das suas questões sociais. Então, o Rodízio, o CPF, ele se mostrou muito eficaz naquele momento agudo da segunda onda. E reflito aqui, e trago o número, no dia 22 de março, nós tivemos uma taxa de isolamento social de 58,9%. Como é que você mediu essa taxa? Ah, nós temos uma plataforma, que é um georreferenciamento por celular, que é uma plataforma que é disponibilizada, e ela mede várias cidades brasileiras, e com a mesma métrica, então você tem ali a movimentação dos celulares, e assim você consegue definir a movimentação da população, inclusive isolar isso por segmentos, que nós temos também uma plataforma que é o Google Analytics, que ele fala no transporte público, com a variação da circulação, no varejo, nas áreas públicas, no trabalho, na residência, então tudo isso são informações precisas, que traz para o município a realidade, se a medida está sendo eficaz ou não, e quanto a isso, nós vamos comparar também com a incidência da própria contaminação. Eu não tenho dúvida que o CPF funcionou. Foi um trunfo importante. Também eu tenho dúvida se já era a hora de parar ou não, ele funcionou tanto que muita gente reclamava do CPF. Se a pessoa reclama do CPF é porque não está podendo sair, então ele está funcionando. E nós chegamos hoje num ponto em que começou a diminuir. Você falou que está preocupado com uma nova onda. É, estamos analisando. Não pode apertar um pouco mais, não estou falando em CPF, mas de repente, entradas e saídas da cidade, apertar um pouco mais para evitar essa nova onda? É o CPF para consumo. E é que ela é evitável, né? O CPF para consumo foi retirado ontem, foi uma decisão do gabinete de crise, que preferiu aguardar mais 14 dias. Houve uma prorrogação do decreto. E é isso que eu quero deixar bem claro. Nossas decisões são baseadas na técnica, na percepção, no sentimento do que está acontecendo. E principalmente, enxergando os dados da infectologia. Isso para a gente é fundamental. Eu recebo praticamente todo dia o número de atendidos do Pedrão, por exemplo, Caraceno. Nós temos ali pessoas que buscam atendimento. E aí quero fazer aqui um relato. Realmente, nas últimas quatro semanas, tivemos uma queda muito grande, inclusive pela busca do atendimento ao Pedrão. E, ao mesmo tempo, nós temos as pessoas que fazem um teste rápido. O Suab Antígeno, que é o Cotonética, também é um teste rápido, mas ele tem uma assertividade mais alta, uma sensibilidade. É um pouco mais eficaz. Ele tem um marcador muito interessante, porque, inclusive, com 24 horas de contato com o vírus, ele já marca. Então, você consegue acelerar a identificação e fazer ali toda a orientação de tratamento, isolamento adequado, chegar aos contactantes, para poder promover uma segurança com as pessoas que aquela pessoa contaminada teve contato. Então, o que nós percebemos é que as medidas tomadas na segunda onda, elas promoveram um equilíbrio, principalmente na área da economia, que tem se mostrado eficaz, porque, agora, se a gente pegar o CAGED, o saldo de empregos, entre admissões e demissões nos primeiros quatro meses, nós estamos aí a quase 500 empregos positivos. E isso é fruto do movimento que foi feito na tomada de decisão de não fechar o comércio da cidade. Por isso que eu falo que o trunfo do CPF, nós conseguimos, e aí não chamamos de isolamento social, mas de distanciamento social inteligente. Com uma métrica simples, as pessoas puderam se organizar, sabendo ali o dia que poderiam fazer suas compras, fazer o seu consumo, suas atividades. E aí falo, nessa plataforma que mede o georreferenciamento entre cidades, Campos, que fez ali o lockdown, que fechou o comércio, teve taxa de isolamento menor que Teresópolis. Então, está aí a prova de que realmente funcionou e minimamente deu condições para que o segmento produtivo pudesse respirar. Você imagina o que as empresas estão passando aí fora, cara, ficaram fechadas de novo depois de um ano muito difícil. O próprio interior de São Paulo, com essas cidades que hoje mesmo eu estava vendo isso, que vão fechar, que já estão fechando outra vez, o prejuízo é de 100 nomes. Por isso eu te perguntei, o que pode ser feito para evitar que essa nova onda, já existe algum planejamento do gabinete de crise? Claro, o gabinete de crise, ele vai monitorando a incidência dos casos, ele vai monitorando, por exemplo, no Pedrão, no final de semana nós atendemos em torno de 70 pacientes e só encontramos 5 casos positivos. Quer dizer, deu uma taxa de positividade menor do que 10%. No pico das ondas chegava a 30%, 40%, 35%. Então, hoje a gente tem uma taxa de positividade de casos confirmados bem abaixo. E a nossa curva, o nosso mapa do risco, que é uma outra referência que a gente tem utilizado, que são os critérios que o governo do Estado tem usado, nós saímos de uma bandeira roxa, 34%, para uma vermelha, 28%, depois repetimos ali bandeira vermelha, 20%, bandeira vermelha, 20%, aí baixou para 19%, 18%, e agora duas semanas estamos com bandeira laranja. É uma bandeira laranja, acho que se não me engano é 16%, e isso está demonstrando que a contaminação está caindo agora. Nós precisamos estar alerta. O que você achou desse último final de semana? Vou dar seguimento ao que você está falando. O último final de semana, turisticamente, lá no alto. Nós temos uma taxa de circulação, como eu te falei, da plataforma. Então, a gente comparou Teresópolis com a média do Estado do Rio. Ficou ali em torno de 42%, 44% de isolamento. É claro que, quando a gente vê uma concentração, isso acaba chamando a atenção. Fala, olha, tem um movimento a mais em determinado local da cidade. Mas, no geral, a média de circulação de Teresópolis foi a média do Estado. Nada muito alterado. Não alterou muita coisa. Bom, já que eu entrei nesse assunto, a gente tem aí a nossa cidade precisando recuperar a economia. se você, como empresário, aliás, empresário do ramo de turismo também, que não deixa de ser, você também está preocupado, lógico, com o seu negócio. Serviço e turismo. O que já se pensa para fazer daqui para frente, turisticamente? Perfeito. Porque a pandemia vai passar. Tem que passar, né, Caracena? Ninguém aguenta mais, né? Nós estamos trabalhando para que ela passe. E sabemos da importância da vacinação para isso. Então, o que nós observamos no ano passado? observamos o crescimento da indústria, a redução do segmento de serviços. E isso, o Brasil ali, em torno do mês de maio, junho, acumulou uma perda de 1 milhão e 500 mil empregos. Esse foi acumulado o impacto da pandemia nos primeiros dois, três meses. O Estado do Rio perdeu 300 mil postos de trabalho. Petrópolis, em torno de 5 mil. Friburgo, em torno de 2 mil. E Teresópolis, em torno de 1.500. Então, ali a gente já vê que nós conseguimos perder menos no primeiro momento. E aí, começamos um trabalho que é praticamente um outro gabinete de crise, mas aí ele já tem um viés econômico, que é o projeto Para Cima Terê, que é um plano de recuperação econômica e geração de empregos. Com quatro pilares, que é o compra e interê, valorizando o pequeno negócio, o negócio local, para fortalizar o nosso mercado consumidor. Então, várias ações, junto com a SEAT, CDL, SimComércio, Convention, Birou, foram feitas para fortalecer o comércio local. Um outro projeto... Está pronto para entrar. Está acontecendo. Foi feita a campanha. Nós temos ali o próprio cartão auxílio merendo escolar. É um cartão que nós distribuímos para 21 mil alunos. Um milhão e 300 mil reais por mês para as famílias das nossas crianças da escola pública que tem ali todo mês um valor que elas podem consumir no mercado local em vários estabelecimentos da cidade que foram cadastrados. Esse é um dos exemplos que nós temos. Um outro eixo importante é o invista e interê. Quer dizer, a cidade começa a fazer um dever de casa em 2018, começa a colocar salário em dia, a enquadrar a lei de responsabilidade fiscal, a sair do calque, a crescer receita em mais de 40%, que foi isso que aconteceu de 2018 para 2020. A gente pegou uma receita do município em 435 milhões e fechamos no ano passado em 619. Então a nossa gestão cresceu 40% da sua receita mesmo durante um ano de pandemia. E tudo esse dever de casa que foi feito ele começa a criar novas possibilidades para o município. Começa a mandar uma mensagem de que existe uma gestão séria, transparente, que está fazendo o dever de casa e devolve a confiança no investidor que vem de fora. Carracena, credibilidade e confiança é o grande diferencial para que aconteça o que nós relatamos há pouco tempo. Um Serra Azul entrando na cidade... Eu não tenho dúvida quanto a isso. Se você ver programas meus há dias atrás, eu falava exatamente sobre isso. Aliás, eu estou comentando isso porque eu vi uma live sua falando sobre isso e a gente está vendo que Teresópolis um Serra Azul e os outros dois atacadistas eles só investem onde tem futuro. Com certeza. Eles não vão investir numa cidade que está parada, que está estagnada, eles vão investir onde eles têm certeza de crescimento. Exatamente. Se eles investiram em Teresópolis... É sinal de progresso. É sinal de progresso. É sinal de certeza. Mas o comércio daqui, o comércio daqui, como é que ele está? Deixa eu chegar aqui dentro de trabalho. A gente tem aí as vagas do CINE, que é um balcão de empregos. As pessoas, elas... Aparece ali um número de pessoas de vagas. Quando chega a semana seguinte, também aparece a mesma coisa. As vagas não são preenchidas. Estão faltando profissionais em Teresópolis? Ou esses profissionais estão sendo absorvidos por essas novas empresas e a gente não está sabendo? É uma equação. Isso é uma equação. Por quê? O nosso CINE Teresópolis, que fica dentro da prefeitura, acoplado ali ao espaço do empreendedor, que foi inaugurado na nossa gestão, junto com a junta comercial, que era um grande sonho da cidade, ele faz um trabalho de intermediação do emprego. Então, o CINE Teresópolis, ele faz o contato com as empresas para buscar as vagas. Ele faz a oferta da vaga e recebe as pessoas que estão buscando uma vaga de emprego. E ali é marcada a entrevista de trabalho. Então, toda semana nós temos uma atualização, tanto de vagas que estão entrando e as vagas que foram ocupadas vão saindo. Isso é uma dinâmica. E aí, eu vou trazer aqui uma reflexão importante. Em muitas das vezes, o CINE Teresópolis tem ofertado em torno de 40% das vagas do CINE do Estado do Rio de Janeiro. Demonstrando que a cidade está crescendo e o CINE consegue fazer a captação de vagas e oferecer essa oportunidade à população. E ali dentro você vê, claramente, tem vagas para pessoas com experiência, sem experiência, o PCD, a pessoa com deficiência. Então, quer dizer, a gente conseguiu organizar de tal forma que eu vejo, Caracena, as pessoas me param na rua, Vinícius, estou precisando de um emprego. Eu falei, vale no CINE, cara. O CINE está oferecendo várias vagas de emprego. O Serra Azul, entre empregos diretos e indiretos, gerou uns 400 vagas. Agora, o Dom Atacarejo e o Tubarão, que estão lá em plena obra, a estrutura está avançando muito rápido. Juntando os três, Caracena, 1.200 empregos novos, entre diretos e indiretos, fora outros projetos que já deram entrada na Secretaria de Planejamento de empresas interessadas para implantar suas operações na cidade. Então, assim, é um projeto de recuperação econômica e geração de empregos. E aí, eu quero falar também da Prefeitura de Teresópolis, que eu considero como a maior empresa da cidade, porque tem ali, entre ativos e inativos, 6 mil pessoas. Nós conseguimos colocar salário em dia e, no ano passado, fizemos um concurso público para educação depois de 10 anos. E, agora, nesse mês passado, convocamos 300 professores. Então, são 300 vagas de emprego que foram geradas. Professores, mas hoje você tem, no quadro geral da Prefeitura, uma defasagem muito grande. Então, vou chegar lá. Se você não tivesse aí os potes e os cargos comissionados, já teria estourado há muito tempo. Com certeza. E, assim, só para completar o raciocínio. Na área da saúde, na reformulação que nós fizemos na atenção básica, a inauguração de quatro postos de saúde, do SPA de bom sucesso, mais o período do Covid, nós já contratamos mais de 600 profissionais na área da saúde nesse último ano e meio. Então, a Prefeitura está contribuindo com quase mil empregos. Olha que avanço. E isso, não conseguia pagar salário em 2018 para trás. E aí, você falou exatamente sobre a estrutura. Se a gente for considerar as outras secretarias, nós não temos concurso público desde 2006. E aí vem a boa notícia. 2008. 2006, 2008, né? 2006? É por aí, por aí. Tem essa turma de 2006. E aí, o que acontece? É que, de repente, foi feito o concurso e chamou depois. Alguma coisa assim. Mas, olha só, quantos anos sem concurso público em toda a estrutura? 15 anos. No mês passado, 11 pessoas se aposentaram. Se a gente for multiplicar isso... Eu tenho média lá, eu tenho média na Prefeitura de entre 200 e 240 aposentadorias ano. Se você for acumulando isso por ano, olha o tamanho da perda de força de trabalho. Só que, convoquei os secretários nesse primeiro semestre, estamos fazendo uma avaliação, publicamos agora o quadrimestre da LRF. O município hoje conseguiu fechar 49,34% na lei de responsabilidade fiscal. É o quanto o município tem de despesa comum de obra em relação à sua receita. E isso vai nos possibilitar fazer um concurso público para todas as pastas ainda esse ano. Nós já calculamos ali uma vacância. São as vagas que foram ou a pessoa se aposentou ou infelizmente veio a falecer. Vagas que foram desocupadas em torno de 1.700 vagas. Eu ia falar duas mil. Eu ia chutar duas. Está vendo? Está quase. Você chegou bem. Se você pegar os 300 professores, chegou nos 2 mil. Está com a cabeça boa. Eu tenho um comercial agora, eu tenho várias perguntas de pessoal que participando pelo Facebook, pelo Zap também. A gente está falando aqui do crescimento de Terezópolis, continua crescendo. Eu tenho um amigo, um companheiro, um parceiro aqui do meu programa já há muitos anos que é o Supermercado Gucci. O André do Supermercado Gucci. Você conhece o André? Claro, André. Gente boa. Família empreendedora da cidade. É, exatamente. O André está fazendo uma obra agora no Baio de São Pedro. Eu venho falando sobre isso já há uns dois anos. E eu estou, quase toda semana eu estou com o André. É um grande amigo, um grande parceiro, um companheiro meu aqui muito bom. Me ajuda muito, André. E ele está me cobrando aqui que daqui a pouco tem o comercial dele aí. E o Supermercado Gucci está fazendo um investimento hoje no Baio de São Pedro. Vai ter ali um shopping com 40 lojas. Eu visitei ano passado. Sensacional. A estrutura é sensacional. Eu soube, ele falou comigo. Você foi lá e entrou na obra. Isso. Sensacional. Então, são 40 lojas. É um negócio espetacular uma loja com 200 metros de frente. O cara investir isso em Terezópolis e ele não é. O André tem cinco ou seis lojas só. Ele não é uma rede grande de supermercados. Mas para ele fazer esse investimento no Baio de São Pedro é porque ele sabe que tem futuro. O que, aliás, o Baio de São Pedro é bom. A circulação de dinheiro é muito boa ali. Verdade. É o bairro trabalhador. Onde está trabalho, tem dinheiro. Então, é sinal que a gente está indo. Realmente, Terezópolis está crescendo. Terezópolis está melhorando. Essa pandemia vai passar. Eu vou para o comercial. Deixa eu falar mais uma vez com vocês do Mandacaru. Já venho falando do WhatsApp, tá, pessoal? Deixa eu falar sobre o Mandacaru. Mandacaru no alto, pizzaria. Ali à direita, quem vai para a Comaria, à direita da feirinha. Mandacaru. Agora tem o bar Mandacaru. A gente volta já.